Ficando mais um Apontei pro céu Na esperança do dia chegar Escrevi no papel Que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar Por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar Com a determinação e suor Vou ser campeão Mostrar pro mundão Quem que sou eu Sou motivação E a superação pra quem sofreu Quero um torpedão Com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão E aqueles que duvidam Corriu Vale o sorrio no meu fracasso Pouco soro pra dar um abraço E esse teu nunca deixei de lembrar Não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago Eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde ao merecedor Os menor na leve é seu É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor Os menor na leve é seu Apontei pro céu Na esperança do dia chegar E teve no papel Que a minha estrela um dia vai brilhar E minha mãe chorar Por não ter uma condição melhor Não vai se esforçar Com a determinação e sua Vou ser campeão Mostrar pro mundão Quem que sou eu Sou motivação E a superação Pra quem sofreu Quero um torpedão Com a sensação de saber Que é meu Foi nessa missão E aqueles que duvidam Correu Vai um sorril no meu fracasso Pouco escolou pra dar um abraço E esse eu nunca deixei de lembrar Não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago Eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores Nos menor a levece Apontei pro céu Na esperança do dia chegar Escrevi no papel Que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar Por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar Com a determinação e sua Vou ser campeão Vou estar pro mundão Quem que sou eu Sou motivação E a superação pra quem sofreu Eu quero um torpedão Com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão E aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso Pouco soro pra dar um abraço E esse tempo eu nunca deixei de lembrar Não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago Eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde ao merecedor Os menor a levece Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor Os menor a levece Apontei pro céu Na esperança do dia chegar E terminou o papel Que a minha estrela do dia vai ver E minha mãe chorar Por não ter uma condição melhor Eu vai se esforçar com a determinação Isso eu vou ser campeão Mostrar pro mundo Eu é só ter fé no chão Eu é só ter fé no chão Só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou Pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé e andar com Deus